No vídeo de hoje, vocês escolhem a minha próxima leitura. Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou a Cat, muito bom ter vocês todos aqui no canal mais uma vez em um novo vídeo. E esse vídeo vai ser um como eu já fiz lá em agosto. Eu vou apresentar para vocês alguns livros que estão empacados na minha estante e eu vou pedir a ajuda maravilhosa de vocês para desempacar um deles. Pois é, eu vou apresentar brevemente a sinopse desses livros e eu quero que vocês comentem aqui embaixo qual deles vocês querem que eu leia. O livro que vocês escolheram anteriormente eu já li, gravei um vlog sobre ele e eu acho que eu já liberei aqui pelo canal. Deem uma olhadinha no card aqui em cima no canto que provavelmente ele vai estar disponível aí para vocês verem qual livro vocês escolheram da outra vez e como é que foi a experiência de leitura. Bora lá então que eu escolhi cinco livros empacadíssimos aqui no instante que eu preciso de uma ajudinha de vocês. Vamos começar com um clássico que está na minha estante há algum tempo já. Eu vivo dizendo que eu vou ler, mas eu não leio, eu esqueço. Que é o perfume do Patrick Susskind. Esse é um querido de muita gente, principalmente falando de suspense. Então eu sei que provavelmente se eu ler esse livro vai ter sido uma boa experiência. Esse livro aqui ele fala sobre um rapaz chamado Jean-Baptiste Kleinwil. Ele nasceu no século XVIII na França e numa condição de extrema pobreza e também num dos lugares mais mal cheirosos de Paris, que era o cemitério de Lezinha Saint. Esse rapaz, rejeitado pela mãe, vai passar por uma série de infortúnios durante a sua vida. Porém ele tem um dom em relação ao olfato. Ele sente cheiros, ele sente coisas que ninguém mais sente. E ele vai ficar ficcionado, pelo que bem me lembro assim da sinopse do filme, em encontrar o perfume perfeito, o cheiro perfeito. Só que para ele conseguir extrair esse odor, ele vai precisar matar algumas pessoas. Então é a saga de um perfumista, de um que tem um dom incrível dentro de Paris e do suspense ao redor desse personagem. Eu sei que muitos de vocês gostam desse livro, então se vocês quiserem que eu leia ele, comentem aqui embaixo. Luquete, leia o perfume. O próximo livro, eu acho que ele está na minha estante desde 2020, não faz tanto tempo assim, que é Meninas Selvagens, da Horry Power. Esse aqui, ele é vendido como uma recontagem de O Senhor das Moscas numa roupagem um pouco diferente. Ele fala, gente, sobre um grupo de meninas e professoras que estudam em uma escola em uma ilha chamada Rockster. E essas meninas e as professoras foram infectadas com uma doença desconhecida chamada Tox. Essa doença, ela causa, pelo que eu entendi aqui da sinopse, uma série de transformações no corpo dessas pessoas. E elas estão, então, isoladas nesse lugar, afastadas de todo mundo. E a comida é enviada para elas, remédios enviados, mas elas não têm contato com o resto da civilização. Acontece que em determinado momento aqui, uma das meninas da ilha vai desaparecer e outras duas vão tentar descobrir o que aconteceu com ela. E é nesse momento que começa essa aventura. Esse aqui é um livro que eu dei uma olhadinha nos resumos e nas resenhas e eu vi que a opinião sobre ele é bem dividida. Teve gente que gostou, teve gente que detestou esse livro. Por isso, eu acho que eu tenho um certo medinho de ler ele, sabe? Eu sempre deixo ele para depois e acabo passando a vez por causa dessas resenhas muito negativas que eu acabei vendo sem querer. Mas se você leu, gostou e acha que eu devo ler Meninas Selvagens, comenta aqui embaixo. O próximo livro, eu confesso para vocês que eu tenho muita curiosidade em ler, só que, sei lá, é a questão de tempo mesmo, eu pego ele na mão, coloco de volta e acabo não lendo, coitado. Que é o Restos Humanos, da Elisabeth Reinas. Eu tive uma experiência anterior com essa autora, com outro livro dela, chamado Vingança da Maré, e eu o odiei. Eu não gostei daquele livro em nada. Eu acho que é isso que está me dando um medinho em ler Restos Humanos. Esse livro aqui, gente, pelo que eu vi da sinopse dele, ele fala de uma mulher chamada Annabelle Heyer, que um dia ela encontra o corpo da vizinha dela em estágio bem avançado de decomposição. Essa vizinha era uma pessoa idosa. Isso vai levantar na Annabelle essa ideia de que, assustadora de que às vezes a gente pode esquecer das outras pessoas que convivem ali, que estão ao nosso redor. O terror de você, de repente, ser esquecido pelos seus amigos, pelos seus familiares e acabar numa situação dessas, em que ninguém sente a sua falta. E essa protagonista, Annabelle, ela é analista de informação da polícia e, por causa desse caso da vizinha que ela encontrou, ela vai começar a pesquisar o assunto. E ela vai encontrar um padrão assustadoramente muito parecido de várias pessoas que morreram em circunstâncias parecidas e foram meio que esquecidas. E a Annabelle vai imaginar que talvez a Liz está algo mais por trás de todas essas mortes, que talvez exista alguma ligação e, pelo que entendi, ela vai investigar. Eu conheço uma pessoa que leu esse livro e me disse que ficou aterrorizada com a descrição, das cenas aqui. E isso, confesso, que me anima em ler, viu? Fiquei assim, pensei, olha, se aterrorizou essa pessoa, eu acho que eu posso gostar do livro, mas não sei. Se você leu, então, O Restos Humanos, da Elizabeth Haynes, e gostou, comenta aqui embaixo. Cat, leia Restos Humanos. O próximo livro é um desses hypados, que muita gente leu, muita gente comprou, e aqui em casa o coitado ficou empacado na estante, que é o famosíssimo Mentirosos, da E. Lockhart. Confesso, gente, que na época eu comprei esse livro aqui também, porque ele estava bem no hype, e o valor dele estava super em conta. Eu peguei numa dessas promoções, sabe, em que ele saiu muito baratinho. E esse livro, pelo que eu lembro ou entendi da sinopse, ele fala de uma família, que são os Sinclair, que é uma família muito rica, e todos os anos eles passam o verão, todos juntos, num determinado local, junto com esse patriarca do Sinclair. E nessas férias de verão aí, se reúne uma série de primos, um grupo de adolescentes, todos juntos, inclusive uma garota chamada Cadence. E essa Cadence vai sofrer um acidente num desses verões com a família, e ela vai perder a memória sobre o que aconteceu com ela. Ela não se lembra, ela não sabe, ela tem apagões, e a família não toca no assunto. A família é meio relutante em falar sobre o que aconteceu com ela. Então ela resolve voltar para esse lugar, para descobrir o que aconteceu com ela, e ver se ela consegue reativar essas memórias. É um suspense curtinho, ele é um desses livros que parece que você vai conseguir ler de uma hora para outra, mas eu tenho uma certa relutância em ler, exatamente por causa das opiniões extremamente divididas que ele recebeu. É mais um desses casos, quero ler, mas tenho medo. Porém, como ele é um livro muito curto, eu também acho que se vocês escolherem para eu ler, não vai ser nenhuma dificuldade eu fazer isso. Então se você acha que eu devo encarar o hype de mentirosas e ler esse livro, comenta aqui para mim. Lembrando a vocês, tá? Que todos os livros que eu estou comentando aqui estão linkados aqui no box e descrição. Eu sempre deixo os links para você certinho de cada exemplar, porque eu sei que muitos de vocês se interessam por conhecer mais esses livros. E assim, aproveita que você está aqui no meu vídeo e abre aqui a caixa e já vai direto para o exemplar se você se interessar por alguma coisa, tá? O próximo livro empacado na minha estante não está aqui há tanto tempo assim. Ele está aqui desde março de 2020. E é Dente de Dragão do Michael Crichton. O Michael Crichton é mais conhecido pelo seu famosíssimo O Parque dos Dinossauros, que eu já li, já resenhei aqui no canal. É um livro fantástico. E esse livro aqui também vai girar em torno de dinossauros, porém não é em Dinossauros Voltando à Vida. Ele vai falar sobre paleontologia. Outra coisa bem curiosa sobre essa história é que ela se passa em 1876, no oeste americano. Nesse livro, pelo que eu entendi da sinopse, a gente vai ter dois grupos de paleontólogos rivais que estão ali no oeste. E um dos personagens principais é um homem chamado William, que ele vai acabar participando dos dois grupos de paleontologia ali. Ele vai acabar ficando em um deles. E esse grupo do qual ele vai fazer parte vai fazer alguma descoberta muito grande em relação à paleontologia, em relação aos dinossauros. E ele vai estar metido ali nessa história toda. O pouco que eu vi sobre esse livro, as poucas resenhas que eu dei uma olhadinha, foram positivas, gostaram muito. O Michael Crichton é um desses autores que ele tem muita experiência de escrita. Então, tudo que ele escreve tem uma qualidade. Não importa se é um livro curto, é um livro longo. Então, eu tenho boas expectativas para esse livro aqui. E se vocês quiserem que eu leia, comentem aqui embaixo para mim. Com certeza vai ser muito legal fazer a leitura dele. E eu gostei muito dessa capa porque tem aqui o dinossauro, parece um tiranossauro rec. E aqui tem um cavalo, o homem montadinho no cavalo. Não sei se dá para rever. Eu achei muito legal essa capa. Gosto muito dela. E, enfim, só não estou lendo esse livro de preguiça mesmo. E aí, qual desses cinco livros eu devo ler? Comenta aqui embaixo. Não esquece de dar o seu voto que ao final de mais ou menos um mês ali eu vou reunir, vou contar todos os votos de vocês e decidir qual dos livros vai ser lido. Aliás, eu não. Vocês decidem qual livro desses eu vou ter que ler. Então, não esqueça de participar. Eu adoro a participação de vocês e faz muita diferença vocês escolherem o livro que eu vou ler. Eu sinto que a gente acaba criando ali uma comunicação melhor. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e nos vemos no próximo vídeo e também daqui a um mês com a resposta para a escolha de vocês.